Música Programa Sérgio Moreno, levando alegria, levando amor, levando emoção pra vocês E agora eu vou trazer mais um cantor que vem diretamente de Santo Amaro É o popular, o incrível José Amaro Música Boa noite, cara Boa noite, gente Música Eu vi igual aquela nuvem de verão, sumindo dos meus olhos e deixando a solidão No coração cansado de sofrer dessa ilusão E assim, eu vou me sentir igual a vida sem ninho Sofrendo pela vida sem luz no caminho Voando sem destino em busca de carinho E por algum momento, esqueci de mim Pra pensar em você e viver assim Igual um beija-flor que já não tem jardim E vaguei Igual um barco solitário no oceano Pordido sobre as ondas flutuando Nas águas tão geladas dos meus desenganos E agora, a saudade vem me procurar Dizer que sem você não posso mais ficar E que você um dia pode até voltar Quase sempre, eu lhe espero lá na estação E o meu sofrimento faz boiar o chão E lágrimas contidas nesta solidão Nesta solidão E lágrimas contidas nesta solidão Música 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 Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Depois que olhei pra ela Fiquei assim de um jeito Que o coração tá maluco Pulando dentro do peito Quero ser o dono dela Quero ser o dono dela Logo assim que eu puder Prometo fazer com ela Tudo que ela quiser Vejam só que delizura Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora De tanto querer Seu corpo não sei mais o que fazer Se eu não tiver teu carinho Sou capaz de enlouquecer E todo dia cedinho Quero adoçar meu café Na doçura do desejo Do beijo dessa mulher Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Vejam só que delizura Eita que mulher da hora Seu encanto me fascina Seu desejo me devora Eu sou livre como os passarinhos Tenho amor pra dar Não lhe esqueço Se quer um momento Pode acreditar Você vive tão só Mas não sabe Que nasce pra você Pois me tem um amor Bem maior Do que se pode crer Na armadilha dos seus olhos Caí sem querer Na emoção do seu sorriso Eu senti prazer Preciso desse seu carinho E você não vê Estou morrendo de vontade De amar você Todas as vezes que te vejo Vibro sem querer O meu coração Coitado teme te perder Gostaria de estar em seus braços Sentindo o sabor Que tem seu corpo desejado Eu lindo como a flor Na armadilha dos seus olhos Na armadilha dos seus olhos Caí sem querer Na emoção do seu sorriso Eu senti prazer Preciso desse seu carinho E você não vê Estou morrendo de vontade De amar você Estou morrendo de vontade De amar você Alô José Amaro Alô José Amaro É isso aí Alô José Amaro Você mora aqui perto Não é Santo Amaro? É Santo Amaro Não é bem Santo Amaro No centro Não é bem no centro É ali em Diadema Diadema? Diadema Mora em Diadema Ali um lado é Santo Amaro também Ali pertence De Diadema pra lá O que é uns Oito minutos É eu conheço muito Santo Amaro Viu Ô meu amigo José Agora O seu trabalho Como é que anda? Você gravou quantos CD já? É Eu gravei Um disco de Era de vinil naquela época Os anos 81 Faz um tempinho né? É faz um tempinho 81 era Compacto duplo Inclusive tem Tem Três músicas do Compacto duplo Nesse CD Da agora E também estou realizando Um trabalho Que estou fazendo Logo logo Vem outro CD aí Já estou com os arranjos Tudo pronto E você né? Certamente vai lançar Aqui no programa né? José Amaro Com certeza Com certeza Então olha É você realmente Tem umas músicas né? Que tem umas letras Interessantes A gente vai Estar divulgando Lá na rádio né? E sempre Sempre você será Bem-vindo Aqui no programa Pela TV Triana Agora As suas redes sociais Muito obrigado Redes sociais No Youtube E Facebook José Amaro No palco MP3 No Spotify José Amaro No Instagram Oficial Amaro Meu número Para contato Aqui de São Paulo 984 984 31 82 68 Olha José Amaro Você acompanha Pela Rádio Triana O programa Segundas, quartas e sextas Né? E fala As suas redes sociais Hoje as redes sociais É uma coisa que apareceu Que dá muita força Né? No artista Dá muita força Antigamente não tinha como a gente levar Até longe O nosso trabalho E hoje em dia Se espalha pelo mundo inteiro O José Amaro Olha Muito obrigado Pela sua presença E a gente conta Com a sua participação Aqui no programa Outras vezes Tá, muito obrigado Quero agradecer A todos que estão Na sintonia Abração para os Divulgadores Radialistas A todos que De uma certa forma Colabora com o meu trabalho O meu abraço Um beijo no coração E agradeço a todos Continue dando valor A imprensa Viu? Aos radialistas Porque eles Vão divulgar O seu trabalho E destacar você Cada vez mais Com certeza Se é um radialista O artista Se é um radialista E o povo O artista Não significa nada É isso aí Tem que ter o radialista E o povo Falou tudo Os apresentadores Cadê aquela salva De palmas Aí para o José Amaro Obrigado TV Triana Online Uma TV feita Para você Para você Tchau Tchau